Olha, essa nossa vida é tão curta, o tempo em que ficamos nesse mundo é tão breve, existem tantas coisas boas, úteis, concretas e que principalmente estão ao nosso alcance e as deixamos de lado, não lhes damos a atenção necessária, talvez por não acreditarmos que os momentos e os detalhes são únicos, ou talvez por esquecermos que as oportunidades podem ser descartadas, mas dificilmente repetidas. Vivemos nos queixando pelas grandes obras que não podemos realizar e deixamos de lado aquelas pequenas que nos são possíveis. Vivemos desejando asas, enquanto nossos pés nos convidam a pisar firmes no chão. Acreditamos que a nossa felicidade está naquilo que desejamos e deixamos de amar o que possuímos. Nossa vida é tão breve, gente, e temos muita coisa útil a realizar. O mundo, olha, do mundo, uma só vez, precisamos, portanto, aproveitar esta oportunidade única, oportunidade breve. Boa tarde, levante dessa cadeira, aproveite a vida. Até amanhã.